Olha, hoje vai ser divulgada a lista dos alunos aprovados no sistema de seleção unificada. Muitos estudantes devem participar dos famosos trotes universitários para comemorar o resultado. É bacana, é divertido se for com respeito, tá gente? Pelo amor de Deus, tudo tem que ter limite. O problema, fora a diversão ali, é que esses eventos sempre deixam parques, ruas da capital imundos, para não falar coisa pior. E aí a AMA, a Agência Municipal do Meio Ambiente, vai fazer uma fiscalização ambiental para evitar isso. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente agora para contar como é que vai ser esse trabalho. Pat, você está inclusive aí no Vaca Brava, né? Que a gente sabe que é um ponto que a turma sempre se reúne. É uma festa bacana, motivo de comemoração, mas daí é em porcalhar, tudo não dá, né? Manu, a gente está aqui no Parque Vaca Brava, ponto de encontro dessa garotada. E aí, de comemoração, a gente entende a empolgação, mas é preciso seguir algumas regras, né? Então, seguindo, inclusive, uma recomendação do Ministério Público, a AMA vai reforçar essa fiscalização, impedindo esse tipo de situação. Quem vai dar os detalhes para a gente aqui é o Armando Pires, Superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento da AMA. Armando, bom dia para o senhor. Como vai funcionar essa fiscalização? Tem caráter punitivo, mais de orientação? Como que vai ser? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, o objetivo é fazer com que se cumpra a recomendação do Ministério Público e que, obviamente, ela tem a sua razão de ser. Os parques, eles têm que ter a sua área de preservação. Nós vamos fazer com que se cumpra o direito de todos, que é o uso coletivo do parque. Então, havendo esses excessos, a AMA, sim, tem essa autonomia, vai trabalhar com a nossa diretoria de fiscalização com esse objetivo de impedir o acesso e com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar. Dias atrás, já houve uma fiscalização dessa, né? Com a divulgação da nota do Enem ali. Como que foi? Isso, exatamente. Foi exitosa. Não tivemos maiores problemas. Alguns que até vieram até o local foram orientados e sabedores também, né? Da ampla divulgação que teve por parte da mídia, não houve excessos. Então, a gente conseguiu o intento, que é de orientar e cada vez mais, né? Que esses trotes se tornem mais solidários, mais informativos e que leve um resultado positivo para a população, que não seja só a festividade, a algazarra. Então, a gente também pede para que não só os acadêmicos, né? Os pretensos acadêmicos, mas também que os professores ali, já no final do ensino médio, que orientem para que esses trotes sejam mais produtivos, vamos dizer assim. Se o pessoal insistir, pode ser caso de punição, de multa, pode chegar até esse ponto? Sim, com certeza. Está proibido pela legislação, pela própria justiça. Então, vai cumprir o seu papel e, obviamente, havendo os excessos, cabe à Guarda Civil Metropolitana, à Polícia Militar, de fazer com que a lei e a ordem sejam estabelecidas. É pedir o bom senso do pessoal, né? A gente tende a um momento de felicidade, de comemorar, mas não de empor calhar o ambiente, né? É pedir o bom senso, então, para festejar, mas de uma forma correta. Isso, preservando as nossas áreas verdes, nós temos aí os nossos cartões postais, são os parques, então a gente pede para que as pessoas comemorem, mas de maneira comedida e que aproveitem muito bem e tenham muito sucesso aí nesse resultado. Para a gente encerrar, essa fiscalização, ela ocorre apenas no Vaca Brava ou outros pontos da cidade também? Não, em todos os parques, né? É feito, mas a gente sabe que normalmente os pontos de encontro, eles são mais ocorridos, né? No Parque Vaca Brava, mas em nenhum dos parques ou unidades de conservação é permitido esse tipo de festividade. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? Hoje tem nota, divulgação da nota do Sisu, né? A gente já parabeniza aí quem conseguir e comemorem, mas comemorem com respeito ao ambiente, ao espaço público, né? Volto com você. Obrigada, Pathy, obrigada pela participação. Obrigada, Pathy, obrigada.